Fala galera do canal, se você ainda é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard no canal É, gente, já trouxe vídeo de como você ganhar muitas gemas Já trouxe vídeos de muitos códigos E hoje eu vou estar trazendo aqui um novo código Mas todos os códigos ativos funcionando Todos os códigos de Anime Vanguard no canal É, galerinha, Anime Vanguard Um jogo que eu estou muito viciado Pena que eu não tenho tempo, gente, pra gente estar formando Pena que eu estou muito... Assim, vamos se dizer a verdade Eu estou muito noob e eu preciso exatamente de tempo, galerinha Como eu farmo em vários outros jogos Tipo All Star, Blocks Roots King Legacy E vários outros jogos Eu não farmo muito, mas eu já estou level 11 Com esses personagens aqui, com essas unidades O Obito, a Chaim O Spindler, que é o Vangão de Água O Killua, outro Chaim E aí vários outros personagens Mas eu preciso de muito O Ygris Eu preciso de Alucard Eu preciso de vários outros personagens Mas, galerinha, muitos códigos expiraram aí E você sabe que se código expira Não tem como você usar mais Então vamos colocar esses códigos ativos Esses códigos funcionando Porque ele pode expirar a qualquer momento E teve um código de 1 milhão, né gente Se mais enrolações, vamos clicar o código E vamos falar o que ganha Vamos colocar os códigos e vamos falar o que ganha Lembrando, vamos deixar o like e compartilhar Vamos chegar rapidão a 80k Depois a 100k, beleza? Vamos colocar o código O código é THX for 1mlikes Esse código Esse código aí, gente Pra quem não sabe Esse código de THX for 1mlikes Ele precisa de um requerimento O que é isso, Mark Lino? O código, ele é mil gemas Te dá mil gemas Ó, mil gemas Dá um Rainbow Essence Stone 10 Rehows E level Ó, novo Ned level 10 Então, pra vocês conseguirem aí Tá usando esse código Eu acho que você precisa Level 10 Pra tá conseguindo esse código, beleza? Muito Isso é complicado Porque ele level 10 Você tem que fazer muito software mode E muito Vamos dizer, infinite mode Então coloca aí THX for 1mlikes THX for 1mlikes Mais um código aí De mil gemas Um É Um Rainbow, né? Um Rainbow Essence Stone E 10 Rehows 10 Rehows Isso ajuda demais Porque Rehows é muito difícil de se conseguir Coloca aí THX for 1mlikes Porque Na hora que vocês colocam Você clica aqui Resgatar código Ó Na hora que você Ó, você já resgatou esse código Então, 300k plays É o melhor código Que eu acho Mil gemas 5 Rehows Starships 2 Starships Muitas coisas incríveis Aí, ó Você já resgatou esse código 300k plays Beleza? Então, esse código vai te dar tudo Absurdamente tudo É Tudo Tudo que eu falo assim Tipo assim, ó 5 Starships 5 Starships 5 5 5 3 5 Aqui, ó Desses 3 Aqui, beleza? Coloca o código De ou 100m Visit 100m Visit Mais um código Que está funcionando Perfeitamente Vamos ver qual é Os códigos que estão Funcionando Vai só Estão funcionando 4 ou 5 Código, né Gente 100m Visit Porque, gente Todos os jogos É assim Eles tem que inspirar Outro 800k likes 800k likes Também está funcionando Perfeitamente Esqueci de falar Para vocês Esse 100m Visit Ele te dá Mil gemas Te dá 3 3D E 3 Starships As 800k likes Não É 5 3D Roses 800k likes Vai te dar Mil gemas E muitas coisas Beleza? Que eu vou falar Agora 3 Blue Essence Stone Cadê? 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 Aqui, ó Tá vendo? Pedra Lelária Azul Olha o tanto Tem 3 Pedra Essencial De arco-íris Pedra Essencial De arco-íris Rosa E aí vai mudando Sucessivamente Essas aqui Eu já gastei E aqui é Secreto Essa nuvem É Velada Em uma neve Amarela Só pode ser montada Por aqueles Que tem um coração puro Cadê? A nuvem Cadê minha nuvem? Eu tenho um coração puro, fi Alvedita Meu Deus Sasuke Eita Vou tentar pegar, gente Mas com 495 Aí não dá Meu Deus Eu vou tentar pegar Com isso aqui mesmo Depois eu consigo mais Colocar Vamos lá Marcos Drummond Rapidão É Gente Vai ser difícil Conseguir pegar Com 495 Ó Já conseguiu Lendário Gente Será que Lendário Era porque Ó O Gond De novo Vamos ver Mas na verdade 230 de 400 É Gente 230 Eu tô precisando Desses três personagens Se eu tiver Nesse gemas Ó Por isso Que é bom Vocês formar Afecar Gente É muito Interessante Falar pra vocês Formar Afecar Porque vocês Formaram Afecar Vai conseguir Gemas Absurdo Vai conseguir Todos os personagens Míticos Conseguindo Todos os personagens Míticos Você vai E Essa É Sucessivamente Conseguir Aí É Conseguir Ter Esses personagens Aí Então Beleza Então é o seguinte Vamos colocar Mais código Missão Agora que eu consegui Tá Não Consegui Minhas Consenso Não Tentar De novo Se a gente Vem Convoca Mais uma Vez Tchata Ah Não Mais uma Vez Não Excluído Automaticamente Pronto Colocou O código Aqui 800 K Likes Coloca O código 600 K Likes Beleza 600 K Likes Deixa Se esse Código Tá Funcionando Ou Não Então Gente Os outros Cosmos Inspiraram Basicamente Tudo 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 E Mais Um Pouco É Gente Inspiraram Basicamente Todos Os códigos Aí Do jogo Então Isso Quer dizer O que Max Meu Bom Isso Quer dizer Que Vocês Tem Que Tá Formando Porque Os códigos Só Tem Seis Códigos Funcionando Perfeitamente É Bom Formar É É Bom Que Você Aumenta O Level Do Pass Aumenta O Level Do Pass Aumenta O Level Do Pass E Aumenta Também Os Seus Leves Eu To Level 11 Para Level 12 Então Como Eu Preciso Fazer Muito Challenge Muita Coisa Tipo Aqui 5 De 6 Eu Preciso Fazer Aqui Vamos Vamos Fazer O Normal Vamos Confirmar Normal Porque Eu Preciso Fazer Começar 3 Dx E Aqui A Duja Eu Tenho Que Fazer Porque Duja Duplo Desastre Mas Dupla Então Isso Que Eu Não Fiz Ainda Eu Chego Até O Level Mas Isso Não Quer Dizer Nada Isso Quer Dizer Que Agora Eu Vou Conseguir Vamos Colocar Aqui Ah Ah Tá Vamos Colocar Aqui Pronto Aqui E Aí Gente Para Vocês Terem Noção Agora Ficou Mais fácil Que Eu Estou Com 4 Personagens Isso Acho Que Eu Vou Conseguir Agora E Aí Eu Vou Conseguir Fazer Depois Eu Vou Fazer Todas As Infinite Mode Para Estar Conseguindo Os Levels Alto Tá Vendo Aí Eu Conseguindo Levels Altas Eu Vou Conseguir O Óbito E Achai Não Precisa Vim As Duas Juntas Eu Preciso Ter Um Super Vegeta Preciso De Um Alucard Ou O Ygris É Bem Complicado Se Conseguir Mas Eu Acho Com Vocês Fazendo Modo A FK Isso Vai Conseguir Rapidamente Beleza Vamos Lá Ela É Muito Boa E Ainda Sem Evolução Gente Quando Eu Vou Estar Evoluindo Para Vocês Tudo Desse Jogo Vou Estar Trazendo Para Vocês Beleza Gente Vou Estar Trazendo Esse Jogo E Muito Mais De Outros Jogos Beleza Agora Sim Agora Eu Farmo Aqui Porque Aqui Não Vai Passar Nenhum Por Pronto Pronto Ixi Mari É Meio Difícil Aqui Deixa Eu Ver Pronto Colocar Fortalecer Aqui Mil Pronto E É Sempre Colocando Os Três Gente Porque O Spender Ego Eles Dão Muito Dinheiro Você Fortalecendo Claro Você Vai Fortalecer Seus Personagens Ok E Fortalecendo Isso Ajuda Demais Quer Ver Se Eu Clicar Aqui Colocar Aqui Pronto Coloquei Os Três Pronto Fortalecer Mais Um Ok Depois Do Tá vendo Enquanto Não vai Passando Você Vai Fortalecendo Mas Depois Que Começa A Passar Isso Vai Adiantar Muito Mas É Isso Gente Deixa O like Compartilha Escreva O Ative O Sininho Enquanto Isso Vou Estar Formando Valeu Tchau Tchau Tchau